E aí, Diguinho, beleza? Bom dia! Bom dia! Ô, Diguinho, por tal uma coisa, nos intervalos aí que você faz aí, né? De uma hora pra outra aí, que você fica aí 30 minutos, 40 minutos aí tocando música... Não, peraí, 30 minutos não. 3, 6, 9, 10, 11, 12 minutos. Ontem você ouviu 30 minutos de música. Jamais eu toco 30 minutos de música. É no máximo 3 músicas. Ou 3 e uma pequena, que dá 12, 13 minutos, seu cronômetro. Tá maluco, vamos lá. Tô ligado que você vai no banheiro, né? Bate um rango, né? Que você não fica com a barriga vazia. Troca as ideias com o Pedro. Mas aí, o que mais vocês fazem aí, Diguinho? Tô ligado que vocês ficam na broderagem, você e o Pedro aí, né, Diguinho? Que é muito tempo, Diguinho. Vocês ficam aí de boa. Fica só na broderagem, né? Um ajudando o outro e tal. Tô ligado, hein, Diguinho? Que é o Bad Boy do Campo Limpo. Cara, Bad Boy, olha, 12 minutos não dá pra finalizar uma broderagem. Então, já caiu por terra a sua tese. E aí, Diguinho, beleza? Aqui é o Chulo de Bareri. Ô, Diguinho, como que você sabe que 12 minutos não dá pra finalizar uma broderagem? Você já tentou em 12 minutos e não conseguiu, Diguinho? Hã? Vê direito isso aí, Diguinho. Olha, por esse ouvinte ter duvidado de mim, todos serão punidos agora. Ele tá achando que eu tô fazendo broderagem, eu não sou dessa onda. Então, vão ter que ouvir, vão ter que ouvir Roberto Justus. Cantando a um forgettable. É um castigo, viu? Ô, Diguinho, você não lembra não? A gente fez uma broderagem, mas você durou 5 minutinhos, meu. Não foi mais de 13, 12 minutos, não. A sua foi rapidinha. Bom dia, Diguinho, tudo bom, camarada? Ô, Diguinho, não dá pra fazer broderagem com o Pedro, não. O Pedro não tem pinto, velho. Fazer como? Ô, Diguinho, boa noite. Marcelo de Barueri. O Júlio te deixou sem palavra? Complicado, hein? Deixa não, Diguinho. Mete a boca. Vai lá, Diguinho, sei que você consegue. Mete a boca. Mete a boca, cara. Mete a boca. Ô, você não presta, ô, gordo vagabundo. Você que fica fazendo essas broderagens, aí tem uma vasta experiência em broderagem, fica colocado como nos ouvintes, né? Assume o ministério, ô, gordo vagabundo, arrombado. É, assume você, vai, ô, travesti de Campos do Jordão. Vai se ferrar. Não, não, Diguinho, por favor. Roberto Justus, não, Diguinho. É melhor o Tigrão. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Ninguém merece. É o perigósico. Dita, peixe de rica. Diguinho, em 12 minutos, no máximo, ele consegue ir no banheiro. É, faz o número 2 e nem limpa a bunda, porque não dá tempo de limpar uma bunda desse tamanho. Ah, vocês acham que o apelido dele é bunda de vaca atoa, Emerson Lima? Bem grosseiro, né? Ah, Diguinho, o castigo maior que o Vitigrão não tem, o Elias Rodrigues? É, eu em 12 minutos já fiz o serviço, falei que amava e pedi em casamento. Uh, Música. Ah, Música. Tchau.